1 Coríntios 1,10 Rogo-vos, irmãos, pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmão, quando Deus nos sombra, quando você faz a sua oração pedindo para Deus te sondar, as diferenças caem por terra, meus irmãos. Aleluia! Ainda que você não concorde, aleluia! O Deus que habita, o Deus que transforma, aleluia! Ele faz haver concordância, irmã Silvana. Ele faz haver concordância, daí a importância de estar orando continuamente, de estar clamando a Deus a sondagem dele, para que Ele olhe para dentro de nós, e vá trabalhando aquilo que é necessário. Percebe? A importância de uma oração com intenção correta. Irmãos, Deus sabe qual é a nossa resistência. Deus sabe quando Ele começa a descer no nosso solo, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser trabalhado. O pedregulico tem que ser retirado. Ele sabe, aleluia! Mas Ele precisa só de uma coisa, você tem que querer. Porque Davi fala assim, soma. Soma. O que Ele está dizendo aqui? Ó Senhor, eu pergunto que o Senhor entre. Pode entrar, Pai. Pode passar no raio-x. Pode aprofundar, Senhor. Porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero, Senhor, não agradar ao João e à Maria, mas eu quero agradar ao Espírito Santo de Deus. Eu quero, minha Pai, eu sou crente, aleluia, em Jesus, aleluia, entrar e sair com a cabeça e fruta. É verdade, aleluia. Aleluia. Olha que oração simples a dele, Jesus. Sonda-me. Deus começa a descer. O que? O meu coração. Davi é inteligente, mas a oração, ela tem que ser uma oração racional. Paulo fala sobre isso. Não fala disso. A oração nossa tem que ser racional. Eu tenho que dobrar o meu joelho e saber o que eu estou falando com Deus. O que eu, qual é a minha intenção, o que eu desejo nessa oração? E aí Ele fala, sonda, Pai, o meu coração. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque dele consegue as fontes da vida. E Mateus 15, 19 diz, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos e as caminhões. Você está percebendo a oração de Davi, irmão? Senhor, sonda meu autorismo. Pode entrar, Senhor da glória. E sonda o quê? Meu coração. E o coração é o quê? É a fonte dos desejos, das emoções, das crenças, dos pensamentos e das imaginações. Senhor, sonda os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas imaginações, Senhor. Eu não quero que ela seja descontrolada, mas traga o equilíbrio. Quando o Senhor sonda o meu coração, traga o equilíbrio. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Quando Deus sonda, Ele sonda a partir da equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, até nas suas imaginações. Tem muita gente que não tinha percebido nas imaginações, sabia? Tem muita gente sendo atacada nos pensamentos, mas quando Deus estiver te sondando, aleluia, Ele está guardando o teu coração, Ele está brindando o seu coração, brindando suas emoções, seus pensamentos, aleluia, e as suas imaginações. Você acredita? Eu creio. Eu falei, Senhor, eu preciso entender essa palavra. Eu preciso entender essa palavra. Você quer ver como o coração do homem é mau? Gênesis 37, quando José, na sua ingenuidade, porque tem gente que é ingênuo, não é, ele não era uma pessoa má, José? Ele era uma pessoa de Deus. Mas ele chega diante do pai dele, diz o irmão, e fala assim, olha, eu sonhei que vocês se curvavam diante de mim. Aí o coração do homem começa a vir a imaginação má, inveja, aquilo que não presta, nós vamos te derrubar, nós vamos derrubar você, porque eles deram brecha para as emoções erradas, para aquilo que não presta, aquilo que não deveria estar lá, aleluia, mas nós não, nós vamos dar brecha, é para o Espírito Santo de Deus, aleluia, entrar e fazer a língua necessária. Só Ele pode nos limpar, porque nenhum de nós somos bons, bom é Deus. Ah, mas eu só não faço mal para ninguém, mas se você não vigiar, os seus pensamentos querem te levar. Mas maior é o Espírito Santo, que trabalha, aleluia, no mesmo do seu pensamento, aleluia, e há de gritar. Eu não aceito, Pai, invejar o meu irmão, eu não aceito invejar aquele que prega melhor do que eu, aquele que canta melhor do que eu, aquele que rege melhor do que eu, e sabe por quê? Porque com onde o Espírito Santo de Deus está, não há confusão, mas há harmonia, há paz, há alegria. E é aí que faz essa obra de cada um de nós. Olha só, olha que eu nasciente ali, gente, sonda-me, Pai, penetra no mais profundo e escondido, vai nas minhas emoções, no meu coração, no meu pensamento, vai trabalhando, vai passando lá, Senhor, ultrassombra, Espírito, vai e vê, aí ele fala assim, agora ele fala aqui, e vê, se há algum caminho em mim, que te ofende, olha no pé profundo a oração desse homem, olha a preocupação da oração dele, uma senhora, quando ele toma o joelhinho dele, e agora chegou, já que o Senhor sondou, já que o Senhor foi lá, e fez o que tinha que fazer, ele analisou a terra, agora Senhor, vê, se há algum caminho dentro de mim, que te ofende, porque eu quero estar na tua casa, pronto para sentir a tua glória, o teu chequinar, a tua presença, o teu poder, ei irmão, o mundo tem faz a você, hoje vai pegar fulano, vai pegar ciflano, não, deixa Deus sondar, e você vai ver o tudo, que você vai ter, e quando você abrir a sua boca, para dar uma glória, o poder dele vai nascer, e quando Deus vem, o Senhor louva a Deus, o amor de Deus, é tremendo, porque o homem, ele qualquer coisa, quer lançar fora, mas a Bíblia diz, olha Jesus, aquele que vinha ali, de maneira alguma, lançada aí fora, o amor de Deus, é incondicional, ninguém pode entender, que amor é esse, e o olhar dele, ele fala, fez Senhor, o olhar dele, é um olhar de cuidado, é um olhar de amor, é um olhar que vai tratar, é um olhar que vai levantar, é um olhar que vai estender a mão, é um olhar que vai deixar você sair daqui, melhor do que você entrou, e quando eles passam lá, quando o Gessé, vai escolher lá Davi, que ele bate o olho no homem, aquele homem bonito, aquele homem aparente, e certamente ele diz, certamente é esse, mas a Bíblia diz que, Deus não olha como o homem, o homem, ele olha para aquilo, que está do lado de fora, mas Deus é aquele, que sonda o interior, ele conhece, ele sabe, ele transforma, ele muda, ele limpa, ele vai tratando, ele vai colocando de pé, porque esse é o Deus, que você serve, é o Deus que vê, e vê para o bem, ele vê para o bem, não para o mal, quem tem ouvido, ouça, o que o Espírito diz, as igrejas, as igrejas, as igrejas, ele vê, porque ele quer te ajudar, porque ele quer me ajudar, porque ele quer nos ajudar, Vê Senhor O Senhor já sondou Já foi minhas emoções Meu coração, meu intelecto Agora Senhor vê O que precisa ser contado Porque eu não quero te ofender E Lucas 19 vai dizer